Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou! A última pergunta é como eu virei um rockstar Rockstar, rockstar Yeah Você não viu não, moço? Um anãozão grandão, ué? Um anãozão grandão É, pequenininho, pelado, correndo igual o Sonic Não, pera, é um anão grande ou um anão pequenininho? Não, ele é um anão grandão, né, mano? Mas ele é pequeno também, grandãozão Ele tava com o tênis azul É, tava com o tênis azul, mano E ele não tem perna, não Deixa o Guademe ver eu fazendo isso aqui Mano, deixa... Vai, meu Deus! Deixa o Guademe ver eu fazendo isso aqui pra você ver, meu filho Nem foder Só tem cabeça, deixa o Guademe ver eu fazendo isso aqui Só o Jordan Eu sou o Homem Invisível Eu atuo O Homem Invisível Se eu deitar Não 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 Só tem cabeça, menino Parece um mob da Laude Tem como não, ué? Ai Meu Deus, cara Vamos trocar isso aqui, mano Antes que alguma DMV Nois, tem como não, ué? Se o DMV nois, ele vai falar Hum... Banido Cinco dias de férias Pra fazer o que você quiser, piu Ai, meu Deus, cara Ai Mano Ô, o lado bom de ser retardado É que você ri de qualquer coisa, né, véi? Você ri de qualquer coisa, véi? Foi que nem eu vi um print do... Daquele canal lá do Michael Kust Kinnust lá Kust, sei lá Que ele tem um parceiro chamado Kotaka Aí os caras mandam assim no comentário Corta o braço do Kotaka E chama ele de Kotoko Vai na praça, piu Ô, não fala isso não, cara Mas dá uma vontade Deixa eu falar com esse cara aqui Vou falar com ele que tá bugado Quer ver? Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Tem ninguém aqui, não? Deixa eu falar com o cara do ônibus ali Grandãozão Calma aí Só uma piadinha Uma piadinha Se algum moderador estiver vendo aí, mano Me bane não É só uma piadinha Ei, careca, mano Careca Careca Pode me ajudar Cara, cadê você? Hã? Cadê você? Eu tô aqui na sua frente Tá vendo não, hein? Tá me vendo não? Tô vendo só seu globo, cara Como você está vendo só meu globo? Aí, mano Por acaso você não viu meus braços Minhas pernas saindo correndo por aí, não? Mano, te falar que eu vi um cara Que tava só braço e perna Sem cabeça, mano Será que não... Ah, é? Ah, sabe como é, né, mano? É que eu tô... Os caras me chamou pra ser o saci perere aí, né, mano? E... Não é a... A negócio da Harry Potter não Que tu tá usando aí? Se você... Mano, eu vou falar real, tá ligado? Se você ver um cara aí Com minhas pernas e meus braços Andando na rua Você me avisa, já é? Eu vi, mas eu nem imaginei que seja você Tá valendo pra casa Não, não, tá tudo bom Mas valeu Valeu, valeu, mano Só mais isso, mano Pelo amor de Deus, mano Isso aqui dá bom demais, velho Teste fornado, parece o Sonic Correndo na rua Como é que é o nome daquela música lá, chato? Vou ficar aqui dentro A galera não vai entender nada Mano, a gente... Não, vamos tirar isso aqui, velho Isso aqui é muito anti-RP, mano Você é louco Só uma zoeirinha Foi só uma zoeirinha de dois minutos Tá bom Não, mano A gente vai tomar ban, mano O ban vem forte, mano O ban vem forte, mano Se algum moderador tiver vendo isso aqui, mano O ban vem quente, velho Cara, que porra é esta, mano? Então, mano Roubaram as minhas pernas Roubaram as pernas? Os homens, os braços É Se você ver minhas pernas por aí, mano Eu não sei... Os caras estão tentando vender ela no OLX Se você ver minhas pernas, meus braços Aí você dá um salve, já é? Que susto do caralho Mano, então... Tô tentando... Bom, tá difícil... Tá fácil pra ninguém, né, mano? Os caras estavam precisando de umas pernas, uns braços Aí eu vendi, mano Fazer o quê, mano? Caralho, mano Te mergulharam... Mergulharam a tampa do teu coco na graxa? E aí? Opa! Ô, mano, por acaso você não viu um anãozão, um só grandão, pequenininho Correndo na rua pelado de Jordan, não, mano? Pelado de Jordan? É, mano Pelado de Jordan Não, incrível, os caras deixam o Jordan dele e roubam as pernas Já é raro ver um anão, já é raro ver um anão correndo na rua Agora, pelado de Jordan Uma correntona de prata no pescoço ainda Os caras roubam as pernas, a gente foi nada Agora que eu me diga que era anão Ah, por isso que você tá atrás do anão Tô atrás desse anão aí, mano É, tem como não, não No jogo? Nossa senhora, eu não acredito nisso, mano Ou não Ah, sim No T5 você nunca viu, mano, um anão? Não, não Entendi, mano Mano, então Tá, eu vou falar pra você, né, mano O negócio é o seguinte Cinco anos de curso, um TKzão desse aí Não foi nada Não, mas relaxa, mano Ah, sabe como é, né Eu vou lançar essa brava aqui Ninguém vai entender nada É isso, porra É essa brava aqui que eu queria Ninguém vai entender nada Caralho, brilha pra caralho, mano Pô, tá ligado Você sou o Homem-Aranha do futuro, sou? Homem-Aranha do multiverso Homem-Aranha que... A casa louca, o Lanterna Verde Ah, sabe como é, né, mano Aí Não conta pra ninguém, não, mano Mas eu sou o super-herói que vai salvar essa cidade Do caos Eu confio Não, não, não No caso eu sou o super-ladrão Eu roubo antes dos outros ladrões pra você, mano Caralho, deixa eu ver se minha moto tá trancada, mano Caralho, eu não tô conseguindo trocar de roupa, mano Vou ter que ficar assim de eletricista Trabalhando no iFood Tá, meca E eu que peguei a moto do... E eu que peguei a moto do Alta Fome Fui lá no Avalanche Deixei a moto lá parada Falei que tava vendendo o lanche do Alta Fome Ué, igual eu Vou lá, pego a moto do iFood Subo lá na eletricista Pego o carro Vou no Avalanche Aí, cês tão ligado que... Que a Locke agora tá dando pra roubar o carro, né? Mano, nem fudendo É isso, mano Arruma aí pra ver se tá funcionando mesmo É, vai trabalhar, rapaz Deixa eu ver se a Locke tá funcionando mesmo Deixa eu ver se a Locke tá funcionando Não, só tô... Não, deixa eu testar pra ver se tá funcionando, calma Hum... Entendi Hum... Vou tentar... Vou tentar testar mais Vou puxar o machado aqui, já Não, faz isso não, mano Que isso Aí, eu vou aí pro meu segundo emprego, né, mano O mundo precisa de um herói E eu tô indo salvar o mundo agora Obrigado Caralho, o mestre do tartaruga ninja É isso Aí, capotador de live stream Dá um tapa Puxa Beleza Como é que eu vou... Como é que eu vou cortar o cabelo Sem saber... Eu vou arriscar Ué, vou arriscar Ou é porque não Vou lan... No, mentira É essa, mano Vou lançar essa brava Sou um rato com cabelo Ninguém vai entender nada Tem que ser um cabelo, mano Que saia pra fora Ó Aí Muito style Pico Sidney Crachou Pode falar o que vocês quiserem Não É isso, mano Eu fico imaginando Eu fico imaginando como é que deve ser a cabeça do CJ, né, mano Se ele realmente quer falar Quem fala... Quem fala... Quem fala que essa festa no cassino não bombou mentiu Enviado por patrão pão de queijo Oxi, quem é o patrão pão de queijo? Eu vou colar nessa festa? Ué, por que não? Preciso conversar contigo Nossa Mó, beleza Tá nice, ué Tá goja É isso, mano Tamo junto Vambora Vambora, porra Abre o carro, velha da puta Abre o carro Peraí, abre o carro, mano Abre o carro, doente Calma aí Isso aqui é um assalto policial Quem é você, velha da puta? O que é que eu tô fazendo com o seu carro, mano? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, mano Por que você falou que você era o Delby, mano? Meu Deus Por que você tá arrumando o Delby? É a paputinha, mano Puta que pariu Agora eu tô com o meu celular agarrado Não tem como eu sair Não, é lá, mano É a paputinha Ô, mano Eu sou o cara mais zero foco do mundo Tem como você parar aí só pra me guardar meu celular? Que eu fiquei com o seu... Tá atrapalhando, tá atrapalhando Opa, pra caralho, né, mano Não, faz o seguinte É Tá afundo aqui, pô Rapidinho, pô É, tá com o pai É, então tá boa É isso Deixa eu ver se você vai dar essa fuga mesmo Cadê o TS, mano? Alô, alô, alô Tá me ouvindo, Delby? O homem deu fuga, só Caralho Queimou a língua de quem falou que ele não ia conseguir Chat Eu vou ter que dar uma relogada, mano Sonic Não vai me pegar não, filho Pega o Sonic Ó o Sonic Pega o Sonic Ô, 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 ô Pega o Bobo Droga, é o Sonic Core, 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 core Droga, é o Sonic Vamos fugir da... Fude, 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 fude Não, 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 não Por aqui, não, por aqui, não Não, não, não Por aqui sim Corre, 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 corre Coda-se, vi Droga, é o Sonic Pode falar o que vocês quiserem, mano Sonic é alpinista Mano, nem fudendo Tá, vamos lá Vocês falaram que a polícia chegou a pegar a gente Mas eu boto fé que não Já tinha dado tempo dele ter dado fuga ali, tá ligado? Só que aí fudeu, né? Que eu vou ter que bater no rádio agora Só que eu não sei se o TS caiu Mas é um jogo que eu, cara Eu sinto até preguiça Porque você sabe que do... Que isso? Tipo, meio que social, tá ligado? Ele é chato demais, velho Caralho Caralho, que pegão Ó, mano Ó, deu um PC gamer pro cara ali, mãe Ah, é, o cara dá pra ir um PC gamer aqui É, vou dar lá pra ele Vai pro Yud Vai, Gabi, tenta me acertar agora, vai Vai, agora eu tô preparado, vai Errou Durão Vai Mano, eu tava vendo Bem de pertinho A bola pegou Vai, taca de novo, Gabi Agora eu vou desviar, vem Vai Irou Irou Nossa Mano com isso, Gabi Meu Deus, cara Ai Pô, dá um PC só Ué, você dá um PC? Dá um PC Dá um PC, morrer Olha que PC, dá um PC só, cara Ele tacou nini Até eu morrer Volta a câmera de novo Ó, os caras Pergunta pro Big Porque todo gordo Usa um pano de prato no ombro Só ele que usa Ele é o único gordo Que usa um pano de prato Ô, e o Gabi Tá indo por esse mesmo caminho Tá gordão, homem Grandão Na verdade, agora eu não tô engordando mais, não Agora eu tô estável Todo mundo tá ficando gordo nessa pandemia Que merda Eu comecei a engordar por causa dessa pandemia, mano Tá foda mesmo, vai Se eu comecei a namorar, eu gordei pra garar, hein Pega um de quatro aí Um quatro Pega um de quatro aí Não, 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 Gabi Olha que velha da puta, mano Ô, não parece o Kiko fazendo figuinha, chefe? Parece, né É, é O que, o que? Pega um carro de quatro lugar aí pra nós, mano Pra nós roletar pela City aí Então, que roletar, mano Quatro da manhã, mano Roletar, não tem nada mais, cara É, mano Tem nada mais, mano Ô, mano Eu tô devendo hora pra caralho, na moral Caralho Eu quero roletar, mano Pega um carro pra roletar Pra roletar Pega aí, Gabi Eu vou ficar fazendo igual os cracudinhos, mano Vai, xô Pega o Nissan pra eles, xô Pega lá o Nissan Pega lá Pega lá, xô Ô Pode ser ruim, xô Vai morrer pedir Nissan É, pede lá, pede lá Carro rampa Carro rampa Mais um vídeo pra galera Mano, ó O Dogolim fez a merda de prometer Uma hora de carro rampa Todo dia eu já abro Você com esse carro rampa Vai dar uma merda, velho Moleque Eu vou lá na DP Vai dar uma merda Eu vou lá na DP Eu quero ver o Dogolim falar Falei, não Você prometeu Uma hora de carro rampa Comigo fazendo uma baguncinha Então, ó Você com carro rampa É o The Purge, mano Não tem como não Ó que porra Ó que porra Você dá vontade de dar uma porrada Você dá vontade de dar uma bicuda Você dá uma puta Pega o carro aí, mano Não, só daí, só daí, só daí Ó que loucão, velho Que noiado Olha esse noiado, velho Que que é aqui, chat? Não acerta nunca Errou Caralho, gente Caralho, é fazer a bicuda, cara Porra, isso aí é pra gente fazer Com os caras do laranja, porra Não com o Ninoy mesmo Pega aí, pega aí, Gabi Um carro pra nós, mano Vambora Você vai ficar acordado aí mesmo Que eu tô ligado? Não, vou não, vou não Vou comer, vou comer Teu cu, Gabi Você vai comer aí Você tá devendo hora pra caralho, mano Tá devendo hora Você tá devendo hora pra caralho, mano Não, você dá sorte que eu também vou de F, mano Senão você tá fudido Visão do Gabi Olha o tapa, mano Eu vou vazar Valeu, valeu Não, não, não Me dá minha vida aqui de novo Que eu tava com a vida boa Fé da puta Não, 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 Gabi Não, não Ó, você não vai não, mano Pega minha vida aí Fica no meu pé, então Fica aí Olha que feta puta Ô, Gabi Não, 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 Gabi Ó, que filha da puta Ó, foi mal, chefe Foi mal, chefe Vai, Gabi Da puta, mano Tomara que o Dogolin remove seu ADM também Seu otário Ah lá Quer entrar pra Elimits também, né Quer entrar pra Elimits Da puta, mano E ele não deu minha vida Ô, Gabi Dá minha vida aqui, corno Olha, que cuzão, mano Ah, não Vou matar esse cara, mano É o Gab É o Gab da Elimits, mano É o Gab da Elimits Que da puta Não me deu vida, mano Aliás, ele queria usar azul, né No começo do Auto Na season 1, né É, ele que usava azul? Não, ele queria Aham Nós tinha nós E ele teve os alaranches Nessa season 2 Ele veio com esse papo comigo Quando nós tava lá Na casa da praia É, quis usar, né Não, que agora Ela vai mudar a cor Eu não tava pensando ali Num azul Que é a minha cor favorita Falei, olha que cuzão, mano Como ele é cuzão Não vai se trocar a nossa Não tem, mano É marca, porra É igual eles Eles podem ser da máfia Os caralhos Que eu vou sempre falar Que eles são Laranjas Laranjas É Não tem como Ele é muito burro, mano Não tem como ele É marca, né, mano Eu acho que era melhor Explorar isso, tá ligado Uhum Você troca muita identidade Que você constrói De uma história, sei lá É tipo você ter Um bagulho foda E do nada Quer trocar Fazer, né, mano É Muita burrice, mano Mesmo se tipo assim Daqui, sei lá Algum maior toracido A gente passa outra coisa Tá ligado Eu vou usar É medicina azul Tá ligado É azul É, mano